Hoje eu vou te ensinar a como tá fazendo uma base secreta, totalmente secreta, totalmente anti-roubo. Nem o mob e nem seus amigos vai conseguir entrar nessa casa. Quer ver? Quer aprender? Então vamos para mais um vídeo. É o seguinte, você acha um lugar aí melhor pra você tá fazendo a sua base? Eu achei esse lugarzinho aqui, escondidinho. Aí eu venho, eu conto aqui ó, um, dois, três, três de altura e três de comprimento, três de largura. Vamos ver, um, dois, três, dois, três, pronto ó. Vai ser aqui a minha porta. Então é o seguinte, você vem, pode abrir o buraco lá atrás. Depois desse segundo bloco aqui ó, um, dois, você pode tá abrindo esse buraco aqui do tamanho que você quiser. Pronto ó, eu abri esse buraco aqui pra tá fazendo a minha base lá dentro. Aí você vem, abre mais um de largura aqui ó. Dessa forma, vai ter que ficar quatro ó, um, dois, três, quatro. Dessa forma. Você vem, pode abrir mais. Pronto, abri essa porta aqui ó, quatro por três. Aí você vem aqui dentro, quebra aqui. Pode quebrar. E coloca quatro injetores virados pra baixo. Um, dois, três, quatro. E quebra aqui em cima ó. Dessa forma. Aí você vem, pode colocar o bloco que você quiser. Esse que é o bloco pra mim decorar. Aí você deixa só um liberador sem colocar o bloco. Você vem e coloca o resto. Aí você vem e coloca o liberador com a luzinha virada pra cima. Quebra aqui por enquanto. Deixa eu entrar aqui dentro. Pronto, colocou. Pode fechar. Aí você vem e coloca um balde de lava em cada injetor. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Pronto, os quatro tá com lava. Aí você vem e coloca um portão aqui ó. Não coloca isso de madeira, senão vai pegar fogo depois que a lava descer. Entendeu? Ó, você vem e coloca aqui. E coloca o pó de redstone aqui em cima ó. Em cima do injetor e em cima do observador. Colocou. Firmeza. Tá tudo acionado. Aí você vem e abre. Vai lá ó. Viu? Aí vai pegar o fogo. Olha lá, viu? Vai pegar fogo. Vai vendo ó. Essa madeira ela pega fogo. Olha lá, viu? Pegou fogo ó. E ela vai sumir ó. Viu? Então eu recomendo ou esse portão distorcido ou esse portão de carmecinho. Eles não queem ó. Pode colocar. Pronto. Já era. Tá funcionando perfeitamente. E ele não pega fogo. Porque esse material que veio lá do nether. Tudo que veio do nether não pega fogo. Um, dois, três, quatro. Vem. Faz esse buraco aqui. Que é onde que a lava vai ficar. Aí você vem e faz o seguinte. Pega a lava e coloca aqui ó. Pra lava não sair pra fora. Pode ver que quando você abre ó. A lava ó. Olha lá ó. Ele meio que invade esse bloco aqui. Ah lá. Vem o invadiu. Viu? Aí você vem. Vai colocar metade de um bloco aqui. E metade de bloco cada lado. Aí você vem e faz a mesma coisa do outro lado. Coloca um aqui. Outro aqui. Dessa forma. Você vem e pode decorar aqui. Pronto. Minha porta tá pronta. Você pode fazer um teste. Olha lá viu. Ela não vai pra nenhum lado ó. Pode atravessar aqui. Olha lá. A porta tá funcionando perfeitamente. Pode desligar. Agora aqui você vai fazer outro obstáculo. Além deles tentar passar aqui. Eles vai ter que passar por esse outro obstáculo aqui ó. Que eu vou ensinar agora. Aí você vem e conta quatro blocos. Aqui ó. Um, dois, três, quatro. Contou quatro. Aí você vem. Pode trazer até aqui. Aí você vai e encontra aqui. E faz dois de profundidade. Abriu aqui. Você abre mais um de profundidade. Aí abriu. O buraco vai ter que ficar assim ó. Aí você vem e vem colocando o bloco aqui ó. Nas beiradas. E embaixo desse bloco aqui. Você vem e vai quebrando. E coloca pistão coaderente. Aí você vem e coloca um gancho. Em cada bloco. Em cima de cada pistão coaderente. Vem colocando. Vou colocar desse lado também. E em cada pistão coaderente. Você coloca um bloco de vidro. Aí aqui embaixo. Você enche de lava. Colocou. Vai ficar dessa forma. Aí você vem com a linha. Conecta cada gancho. Com o outro gancho. Olha lá. Coloquei aqui. Porque a partir do momento que você subir ó. Vai vendo ó. Na hora que você ir lá na linha. Vai acionar o pistão. Automaticamente. Aí você não vai cair. Coloca outro aqui. E vai conectando em todos. Pronto. Colocou em todos. Vai ficar assim ó. Você pode vir andando ó. Você não vai cair. Firmeza. Se é isso aqui. Você vem e tampa isso aqui ó. Pra a pessoa não poder usar como ele é pra cor. Aí aqui você abre ó. E vai fazer a sua casa. A sua base. Aí você vem. Coloca um bloco aqui ó. Porque se você não colocar ó. Eles vai conseguir atravessar aqui do lado ó. Entendeu? Então esse bloco aqui vai forçar eles. Pra querer atravessar. E não ter a opção de pular pelos lados. Vai ficar dessa forma ó. Os mob não vai passar. Porque eles não vai identificar um bloco aqui. Pronto. Agora a sua base tá pronta. Olha só o jeito que ficou ó. Você vem. Abre a porta. Aguarda um pouco. Você vem e pula. Pulou você fecha. Fechou você pode vir. Tá tranquila. Não dou tranco aqui. Você vem e abre a porta. Olha lá. Tá fechado ali. Aqui tem proteção. E aqui é a sua casa. Então esse foi mais um vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi difícil pra caramba fazer isso aqui. Mas vale a pena pra vocês aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Comenta bastante o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Falou. Caí de cara. Aí. Tchau. 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 Tchau.